olha a Bela acabou de acordar a Bela também bom dia linda urr eu vou escolher uma roupa que eu vou usar essa daqui ups agora eu vou tomar meu banho E eu vou acordar a minha filha Pronto Escovar os dentes aqui rapidinho Tô indo lá acordar ela Duda, Duda, acorda, acorda Acorda, Duda Você tem que acordar Por causa que hoje tem aula Vem, acorda Hoje não tem Sim, hoje é segunda-feira Vem, acorda que eu vou fazer Café da manhã Não quero Porque você tá se sentindo mal Vem, vai ter ovos com bacon Mãe, eu não como isso Eu sou vegetariana Desculpa, eu faço uma outra coisa pra você Você quer todinho? Mãe, eu sou vegetariana Ah é, então eu vou fazer soco de maçã pra você Deixa que eu faça o meu café Filha, não, você é muito nova Você mal consegue alcançar a máquina de pipoca Imagina o fogão Sai daqui, vai se trocar? Bebe seu suquinho de maçã Quer dizer, de... Ai não, queimou Tá, ótima oportunidade pra eu fazer outra coisa O que você quer? Não tenho nenhuma opção Você tem sim, pão? Com o que? Ah, manteiga Da vaca É, não Tô vendo a geladeira Ah é, manteiga Ó, eu tiro a manteiga pra você Não quero, mãe Eu vou entrar aqui Tá bom Deixa eu ver o que tem pra você comer Você quer uma fruta? Eu vou comer maçã Tá bom Vou fazer suco de... Sim, torrada Sem ba... Sem... Pode ser waffles? Pode, pode Com certeza Mas... Eu quero mais waffles Eu vou querer torrada mesmo Tá, eu como seus waffles Que suco você quer? Eu já tomei suco, mãe Ah, eu vou fazer um suco de uva pra mim Ah, eu não posso faltar hoje Tem uma menina na minha sala Que se chama Julieta Ela é muito chata O que que foi com ela? Ela tipo, fica falando Que eu e minha melhor amiga Somos ricos Pra ficar jogando na cara dos outros Mas eu não faço nada com ela Não Então... Então eu vou falar pra sua professora Vai se trocar agora, viu? Mas filha, quando tiver acontecendo coisas assim Me fala, viu? Isso é chamado de bully Não é bully Só que a gente é muito chata Então Isso é chamado de bully clássico Mãe, eu já sei o que é bullying Tem bullying online? E você precisa E você trocar a Jojo, viu? A Jojo não tá agora Ela tá dormindo Tá dormindo? Tá bom Ah, filha Hoje quando você chegar A gente vai na piscina, viu? Ah, mas a gente não tem piscina, mãe É, por acaso Eu tô falando de alguma piscina aqui de casa? Não Eu vou fazer O que que você quer de lanche hoje? Não sei Qualquer coisa que não der Pra eu ver o ganho da minha cara Tá bom Então eu vou te preparar um Uma salada Prontinho Tá aqui em cima da mesa É, pega Antes de sair, viu? Não, obrigado Não, você vai comprar comida? Eu vou andando com você Mãe, pera Eu tenho que tirar minha peruca Sai daí Peruca? Ah, eu gosto de usar ela De vez em quando Mas hoje eu não vou usar Filha, você é loira? Eu não sou loira Né? Eu sou natural É... Cabelo preto Não é preto É preto Ah, eu pintei meu cabelo Tem um pouquinho de preto ainda Eu esqueci, me desculpa Mãe, é o pai que fez o cabelo preto Ah, não Ah, é Pera aí Eu sou loira Eu sou loira de inocência Por que você pintou de verde, filha? Mãe, eu sempre tenho meu cabelo verde Essa maquiagem aí não tá bem Não, isso tá bem Pra gente ir agora Tchau, tenha um bom dia Abra a porta, por favor Você tá com a chave Eu já tô indo Eu só vou desligar a TV Pra fonte de luz Vem mais baixo Ah, esqueci meu mochulão lá em cima Pega lá Isso vai Ah Que mamãezinha tem que ser tão chata Agora deixa Vou pegar minha bolsa aqui Filha, vem logo Senão o ônibus vai Quer dizer Você vai chegar tarde Pera, mãe Achei minha bolsa da Gucci Tá bom Volta aqui pra baixo Filha, tá pronta? Espera aí, eu esqueci uma coisa O que? Filha, o que você esqueceu? Quero trocar de roupa Essa roupa tá muito ridícula Filha, você tem que ir rápido Rápido, mãe Tá bom Tá bom, filha Eu tô te esperando lá embaixo Deixa eu assistir um pouco de TV Enquanto essa menina Enquanto essa menina não chega Chega, gente Vamos ver O que que tem de bom Minha cat Não Um sapo Não A banana dançante Meu show favorito Olha a banana Olha a banana Olha a banana Olha a banana É o baby É uma blusa de frio Vai ficar mais Tá de frio Tamanho Tá pronta Você tá pronta Filha Deixa eu ver Opa Eu preciso trocar essa calça Tá ridícula com essa calça Filha Eu não vou ridícula pra escola Tá bom Tá bom Deixa eu Vou preparar Vou preparar Meu 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 veículo Pra gente Mãe A gente não vai a pé Como a senhora disse Só se a gente for de skate Então, gente Vai de alguma coisa Que tem rodas Eu não vou andar Até a sua escola É muito longe Então por que a senhora Tem comigo? Pra ver quem é Essa filha da mãe Que fica falando mal de você Prontinho Chegamos Tamo chegando Provavelmente a gente chegou muito lento Não chegamos muito tarde não Eu não quero ir pra escola hoje Filha, por que? Ixi, aqui não é escola não Aqui é escola Vem Você entra nas classes E eu falo com as suas professoras Viu? Filha, o que que é Opa Filha, o que Eu ainda não sei O que que aconteceu Filha, o que O que que aconteceu Filha, filha Como você está Meu amor Minha perna é doida Vamos pro médico Vem Tá No médico Moça, minha filha Quebrou a perna Ah, tá bom Senhora Pode ir pra Sala de emergência Olá, senhora Vamos, filha Vamos, vem Vem, vem, vem Filha Vem, vem, vem Vem, filha Cadê a sala de cirurgia Ah, senhora Não precisa voltar Ah, tá bom Vamos, vamos, filha Vamos, vamos, vamos Filha, pega uma água Ou um suquinho Que a médica Já vai chamar a gente Maria Eduarda Dantas Somos nós Somos nós Vamos, filha Vamos Mãe, espera Tem que me empurrar Eu não sei Vem, vem, vem Vem, vem, vem É desse Opa, desculpa Eu fiz uma Confusão É desse aqui Você é mais esperto Do que eu É, espera aí Deixa eu ver Que sala Tá ocupada Ou não Essa daqui, senhora Essa daqui Tira a sua roupa E coloca essa daqui De paciente Tá Eu vou estar te esperando Aqui dentro Deixa eu ver Dá pra fazer um raio-x Nessa sala Senhora Essa sala Que você vai depois Essa Nas portas grandes Viu Vou estar te esperando Aqui na frente Filha Vamos pro banheiro Pra você se trocar Ah, mas já me troquei Tá bom Vem, vem, filha Vem cá Deixa eu te empurrar Vem Tá bom, mãe Você vai ter que ficar Fora da sala Por enquanto Enquanto eu faço Raio-x Meguinha Sente-se Ou deite-se Eu vou tentar Tá bom Eu vou tirar Uma foto aqui Do seu raio-x E vamos ver o que é Pelo jeito Sua perna Está quebrada Que? É Sua perna Está quebrada Me desculpa Amorzinho Mas vamos ter que Colocar um gesso Eu vou pegar Uma cadeira De rodas Pra você E a gente vai Pra outra sala Viu? Tá Agora vamos levar isso aqui De volta lá Pra ela Ok, mocinha Senta aqui Ok 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 Senta aí Querida Que eu vou fazer Um Eu vou fazer Eu vou Planejar aqui O seu raio-x Ok, querida Eu vou colocar aqui O seu gesso Viu? Tá Vai doer um pouco Aqui, filha Seu gesso Já tá aí Ó, eu vou chamar sua mãezinha E vocês conversam um pouco Tá bom? Fulano Dantas Vem aqui agora Nossa, eu tô perdida Bati a cabeça Filha Você tá bem? Ai, mãe Você tá bem, filhinha Quer que eu te pego Alguma coisa? Não A gente vai chupar sorvete Depois disso Viu? Mãe Eu vou ficar bem Tum 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 Ah!